Finalizou o sabuk, meu filho. Galera da Chet Down e da Hoff, dá um conselho pra vocês. Domingo, se eu fosse vocês, eu nem assistia a Guerra de Sabuk. Eu já ia direto pra igreja, na missa de domingo, fazer uma promessa, alguma coisa. Eu acho que o Star chega primeiro. Eu acho. Pelo que eu tô sentindo ali, o que a galera tá conversando ali, falando, eu acho que o Star vai vir primeiro que o ano. O Star que vai estartar o negócio. Eu acho que lá pra quarta ou quinta-feira, a gente já vai começar a ver bonequinhos do Imenas chegando aí de avião. É que assim, a galera tem que entender também, às vezes vocês falam assim, né? Ah, mano, ataca tal servidor, ataca tal continente. Mano, eu tava vendo ali, a gente tava trocando e tava vendo, né? Eu tava ali numa reuniãozinha ali, e eu tava vendo os caras falar, cara, pra você atacar um continente é caro pra caralho, cara. Mano, você tem que ir bufadão, tá ligado? Você tem que ir com grana pra comprar clã, você tem que ir com grana pra bidar, você tem que ir preparado, porque você atacar só por atacar não resolve nada, né? Se você tá atacando pra conquistar, você tem que ir bufado, tá ligado? Aí você pensa que é só mover os bonecos, é nada, tem que arrumar as tags, tem que ver se as tags tem recurso, aí tem que arrumar a tag pra expedição, aí você tem que preparar as outs que vai descer com gold pra bidar castelo, aí você tem que analisar o serve. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma de 13 a 27 7 mil diamantes, tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrow auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.